Às vezes eu fico pensando E imaginando Por que sou pra si? Eu sei Que não é culpa sua De me deixar sozinho Que eu amo você Lembro Daqueles beijos Seu Que um triste adeus Dói o meu coração Sei que está difícil pra mim Superar a paixão Não tem jeito não Porque Só amo você E essa música também eu quero mandar A meu compadre Jefferson Diga maçarim É compadre Você mora no meu coração Você sabe me explicar Por que o seu compadre Calan Sofre desse jeito Compadre Lembro Lembro De outro jeito O remédio é beber E nada mais Sofro demais Tá difícil viver Ai meu Deus é castigo Eu corro perigo Eu corro perigo Por amar você Sei que está difícil pra mim Superar a paixão Não tem jeito Não tem jeito não Porque Só amo você Só amo você Sofro demais Distante de você Agora não tem jeito Agora não tem jeito O remédio é beber Que linda dá mais